Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim e voltamos então aqui pra gente continuar a análise da nossa lei orgânica do município de Vila Velha, beleza? A gente então começou a falar do poder legislativo e eu vou entrar agora contigo aqui mais especificamente na parte do processo legislativo que é do artigo 32 e em diante aqui da lei orgânica do município de Vila Velha, ok? Então a gente vai falar de emendas da lei orgânica, vamos falar de leis ordinárias, leis complementares e dizer aquilo que de fato vai cair pra você ou aquilo que você não precisa se preocupar pra fins do seu concurso, belezinha? Então olha só como é que vai ser aqui então, vamos aqui na tela no artigo 32 ver o que a lei orgânica tem de importante pra nós aqui, ó, vamos lá, artigo 32 O processo legislativo compreende a elaboração de Então o processo legislativo, obviamente, né, a maneira, o rito, o procedimento de como as normas são feitas Então aqui, de maneira muito simples, né, a lei orgânica fala, ó, nós temos emendas à lei orgânica municipal Temos as leis, né, e aí nós temos leis complementares e leis ordinárias Alexandre, tem diferença de lei complementar pra lei ordinária? Tem diferença sim, tá? Digamos que regras geral de início, elas são muito parecidas, bom? Mas pontualmente elas têm umas diferencinhas que a gente pontua quando for o caso específico Tem também os decretos legislativos e as resoluções Bem, decretos legislativos e resoluções, aí você não precisa se preocupar muito não, tá? Porque a própria lei orgânica do município de Vila Velha não dá tanta atenção pra esses caras E também pra fins do seu concurso não tem tanta necessidade de falar desses indivíduos aqui Então nossa atenção vai se voltar especificamente pra esses três camaradas aqui As emendas à lei orgânica do município, as leis complementares e as leis ordinárias Esses indivíduos aqui, de fato, eu vou precisar de uma atenção legal aqui de você Maravilha? Vamos começar então a falar desses sujeitos aqui, ó Vou dar uma puladinha aqui pro artigo 33 E já vou fazer uns rabiscos com você aqui Então vamos começar do começo Já que o primeiro item citado no artigo 32 Foi a emenda à lei orgânica Vamos falar como é que é essa emenda Como assim, Alexandre? Bem, o artigo 33, ele vai falar pra nós Quem pode propor uma emenda à lei orgânica Como essa emenda à lei orgânica vai tramitar Como ela vai ser aprovada ou rejeitada Bom, o que ela pode mudar, o que ela não pode mexer, ok? E é isso que a gente vai tratar especificamente aqui Maravilha? Vem pra tela comigo aqui então Vamos analisar esse cara Antes de mais nada, né? A gente tem que lembrar que a lei orgânica municipal Ela faz o papel análogo à Constituição Então só pegando uma tela em branco aqui É no seguinte sentido Quando a gente pensa no âmbito federal Eu já disse isso pra você em blocos anteriores Mas eu quero só relembrar a sua memória, tá? Dá uma refrescadinha Quando a gente pensa no âmbito federal A gente pensa então na Constituição Federal Maravilha, Alexandre Quando a gente pensa no âmbito estadual Aí a gente pensa então o que? Na Constituição Estadual Legal, professor? Isso aqui é até aí tranquilo, né? Bem, quando a gente pensa agora, tá? No Distrito Federal Ninguém pensa nele, né? Mas a gente não esquece dele, tá aí, ó Quando a gente pensa no Distrito Federal E também pensa nos municípios Olha que interessante Aí esses caras aqui Eles não têm O diploma máximo deles Não recebe o nome de Constituição, tá? Eles recebem o nome aqui de Leis Orgânicas, tá bom? Leis Orgânicas, tá? A Lei Orgânica funciona Como se fosse uma Constituição mesmo, tá? Então a gente simplesmente não tem esse nome, né? Constituição Municipal Ou Constituição Distrital Vindo aqui pra câmera um pouquinho Mas faz o papel como se fosse Tá? No fim das contas Então qual que é a norma máxima de um município? A Lei Orgânica do município Qual que é a norma máxima do Distrito Federal? A Lei Orgânica do Distrito Federal Aí vocês perguntam assim Mas Alexandre, não é assim Só por curiosidade, né? Por que que no âmbito federal e estadual A gente dá o nome de Constituição Mas no âmbito municipal e distrital Dá o nome de Lei Orgânica? Quer ver só? Aí, olhando no fundo dos seus olhos É por uma questão histórica muito simples Nós copiamos o modelo federado Lá nos Estados Unidos da América Lá nos Estados Unidos Nós basicamente só temos a União e os Estados Não tem município e Distrito Federal, não, Alexandre Do jeito que a gente fez aqui Lá não tem, tá? A gente criou Por isso que alguns dizem que a nossa federação É uma federação jabuticaba É uma coisa muito brasileira, né? Então do jeito que é aqui A gente deu uma customizada na parada, tá? Não é exatamente assim que existe lá Então nós inventamos os municípios e o Distrito Federal Então como União e Estados São entes, vamos botar assim, normais Já existem no federalismo clássico Que é o federalismo americano, tá? E lá existem constituições Como município e Distrito Federal São entes anômalos Ou seja, à luz da federação clássica Que é americana, eles não existem A gente que inventou Não se deu o nome, então, de Constituição Deram o nome de Leis Orgânicas É uma mera questão histórica, tá bom? Então volta comigo aqui pra tela Beleza Alexandre, maravilha, então Então como é que a gente vai mudar Essa lei orgânica aqui no nosso caso Do município de Vila Velha É isso que a gente vai analisar agora Primeiramente, né? O artigo 33 fala de quem pode propor A emenda Porque de maneira muito simples, né? Quando eu penso numa emenda À Constituição Ou uma emenda ali orgânica, tá? Alguém tem que propor essa emenda Então, pra arranjar um espacinho aqui Alguém propõe, né? No caso, a proposta de emenda À lei orgânica Ficou um nome parecido com pelo, né? A proposta de emenda à lei orgânica E aí, ela vai ser proposta, então Lá no Legislativo Municipal Que é a Câmara Municipal Tudo bem? A Câmara Municipal vai deliberar E vamos ver, então Se essa deliberação vai ser favorável Se a lei orgânica vai ser alterada Ou desfavorável Se a lei orgânica, então Não vai ser alterada, tá bom? Então tudo começa com uma proposta De emenda à lei orgânica E vamos ver, então Se os vereadores vão votar sim Ou vão votar não Bem, e aí Vamos lá, então Quem é que pode propor essa emenda aqui, ó? Artigo 33, inciso 1 Fala que pelo menos um terço dos vereadores Pode propor, né? Então, um terço dos vereadores Pode propor uma emenda à lei orgânica Alexandre, se esse um terço Der número quebrado O que a gente faz? A gente arredonda Para o primeiro número inteiro subsequente Não que isso vá cair na sua prova Mas é uma pergunta que vira e mexe Me fazem Tá aí a resposta para você, ok? Um terço, pelo menos, os vereadores podem Cuidado com esse inciso 2 aqui Em que esse inciso 2 Tem uma pegadinha muito boa Para a banca fazer para você Olha que legal Aqui fala também que A população pode propor Emenda à lei orgânica Desde que essa proposta Esteja assinada Subscrita Por 5% do eleitorado Do município Olha que legal, então Então se eu tiver aqui Uma proposta de emenda à lei orgânica Que for assinada Aqui fala Opa Aqui fala subscrita Mas subscrita é a mesma coisa que assinada Assinada por Ao menos Tá Por ao menos 5% do eleitorado Do município Ok Ao menos 5% do eleitorado do município E ela pode ir para frente Tá Qual que é a pegadinha? Você falou Ah, cuidado tem a pegadinha E qual que é a pegadinha? Pessoal A pegadinha, olha só Ele fala aqui, né Ela A nossa lei orgânica fala Que a população pode propor Uma emenda à lei orgânica Tá Agora É a população Desde que tenha 5% do eleitorado Vamos para uma matéria Que eu sei que você gosta muito Vamos lá para matemática Lá para conjuntos Matéria que eu sei que você gosta demais Tá Aqui nós temos O conjunto população E dentro de população Nós temos este subconjunto Eleitores Tá De modo que Todo eleitor Faz parte da População vilavelhense Ok Mas nem todo mundo Que é da população vilavelhense É eleitor Vem comigo aqui Nossa Pelo amor de Deus Essa está complicando o negócio Mas Ai meu Deus do céu Está muito difícil Amigo, calma Vamos lá Olha só Bem Primeira coisa Estrangeiro no nosso país Não vota nem é votado Tá Para a gente poder ter direitos políticos A primeira coisa que a pessoa tem que ter É nacionalidade brasileira Tá Então estrangeiro Isso aprende lá em direito constitucional Estrangeiro não vota E nem é votado aqui no Brasil Nem tira título de eleitor Tá bom Ok Bem Então alguém que é da população brasileira E é da população vilavelhense Pode votar e ser votado Nem todo mundo Porque por exemplo Se eu tenho um molecão lá de 15 anos de idade Com 15 anos de idade Dá para você votar? Não Dá para ser votado? Também não Então mesmo que ele queira muito Ele não vai conseguir Mas isso quer dizer que ele não faz parte da população vilavelhense? Não Ele faz parte da população Mas não da população eleitora Qual que é a sacanagem que a banca faz com você? Vem comigo aqui Ó Ó 5% da galera de Vila Velha consegue fazer E aí? E aí que não É 5% da população eleitora de Vila Velha Então não basta só ser da população vilavelhense Tem que ser o cara que é a população eleitora de Vila Velha Sacou a pegadinha? Cheiro de pegadinha no ar, né? Não cai nessa Vamos para a tela de novo? Bora lá para a tela de novo aqui então Eu sou maravilha Estou esperto, né? Você já viu isso aqui acontecer, Alexandre? Eu já vi isso aqui acontecer com lei Porque também é possível isso aqui para poder fazer lei, tá? E aí passaram lá uma listinha, né? Aí todo mundo foi assinando e tal Eu na época não assinei porque eu não sou da população de Vila Velha Eu não sou eleitorado de Vila Velha Eu sou eleitorado de Vitória Aí eu não pude assinar Mas a galera que era de Vila Velha foi assinando a listinha lá, tá bom? Quem pode propor também, ó É o prefeito municipal Então o prefeito também pode propor emenda, né? A lei orgânica aqui Bem, ok Então são essas pessoas que podem propor Com essa pegadinha que eu devo ficar esperto, Alexandre? Sim Que mais que eu tenho que ficar esperto? Vamos falar da forma como essa emenda vai ser aprovada? Ou não? Como que ela vai ser feita? Como que ela vai ser processada aqui? Diz o parágrafo primeiro Que a proposta será discutida e votada em dois turnos Considerando-se então aprovada Se tiver em ambos os turnos A aprovação de dois terços dos membros da Câmara Municipal Professor, como é que fica então esse negócio aqui, né? Aqui o negócio é basicamente o seguinte, meu querido Olha só, né? Opa, passa pra cá Basicamente o seguinte Você vai ter um turno Tá? Um primeiro turno aqui E você vai ter um segundo turno aqui Tudo bem? Então, dois turnos aqui pra você, né? Deixa eu dar uma apagadinha aqui pra fazer um pouquinho melhor Então, primeiro turno aqui Segundo turno do lado de cá Beleza aí? Bem, neste primeiro turno tem que ter aprovação de pelo menos dois terços da Câmara dos Vereadores Bem, se não aprovou aqui, já morreu, né? Se aprovou com pelo menos dois terços Aí nós vamos para o segundo turno Onde neste segundo turno também tem que ter aprovação também de pelo menos dois terços Ou seja, tem que ter duas votações em sessões distintas E nessas duas sessões tem que ter pelo menos dois terços dos vereadores dizendo sim Porque se em uma dessas sessões alguém disser não Morreu a proposta não vira emenda, ok? Não vai alterar Beleza? Então cuidado com isso aqui Cuidado com essas fraçõezinhas, né? Que aí eles vão lá e botam três quintos Sabe por que a banca vai lá e bota três quintos? Eu vou dizer por quê, tá? Vou arranjar um espacinho aqui, ó Quer ver? Vou arranjar um espacinho pra você A banca, ela diz três quintos por conta do seguinte Lá na Constituição Federal, tá? Pra poder uma emenda à Constituição ser aprovada Ela tem que ser aprovada por três quintos dos votos Dos membros do Congresso Nacional Em dois turnos de votação em cada casa Então tem que passar duas vezes lá na Câmara dos Deputados E duas vezes no Senado Federal Ou seja, quatro vezes ao todo E aí não fica muito ligado nisso aqui Não precisa se matar com isso aqui Porque isso aqui não cai na sua prova Mas eu tô te mostrando só pra te dizer de onde que eles tiram essa fraçãozinha Então às vezes você é um cara que já estudou Direito Constitucional E você lembra dessas frações aqui E tenta jogar, por exemplo, pra cá A banca tenta te sacanear, sacou? Mas são coisas totalmente diferentes, tá? Então, dois terços, tá? Pra aprovar aqui tem que ser dois turnos Com pelo menos dois terços dos membros dizendo sim Maravilha aí? Legal? Beleza! Diz o parágrafo segundo que a emenda vai ser promulgada pelo presidente da Câmara Na sessão seguinte àquela em que se der a aprovação Com o respectivo número de ordem Alexandre, o que é promulgação, né? Só pra eu saber aqui e não viajar aqui na maionese, né? Deixa eu apagar aqui pra te mostrar Promulgar, pessoal, é basicamente dizer o quê? Atestar que a norma nasceu, tá? Depois da promulgação o pessoal faz o quê? Faz a publicação Então, quando eu faço a promulgação Tá? Promulgação A promulgação é dita de uma maneira assim Muito concurso público, muito simplista Eu costumo dizer que a promulgação Ela seria um atestado Um atestado de nova norma Tá? A promulgação é um atestado de nova norma Mas cuidado com o seguinte Vem comigo aqui na lente da verdade, olha só Cuidado, filho de Deus Ou filha de Deus, né? Quando eu falo atestado Eu boto entre aspas Não quer dizer que alguém vai fazer um atestado Igual o atestado médico, né? Atestado para os devidos fins Que fulano tá doente pra caramba Quase morrendo Nem isso não, tá? Atestado aqui no sentido figurado, né? Quer dizer que nasceu uma nova norma, né? Eu tô promulgando Olha, nasceu Se nós tínhamos mil leis Agora tem mil e uma, tá? Então é só no sentido figurado Só pra você conseguir imaginar Nem vou perguntar isso na prova Mas eu gosto que você entenda tudo Pra ficar mais fácil de você conseguir Marcar a resposta correta, tá? Vem pra tela de volta aqui, tá bom? Então uma atestada entre aspas De nova norma E aí, essa emenda, então Ela vai ser promulgada, tá? E ela vai ser promulgada quando? Ela vai ser promulgada Na sessão, tá? Posterior Na sessão posterior A sua aprovação Então se a emenda, por exemplo Ela foi, né? Votada favoravelmente no dia, sei lá 20 de fevereiro Então ela vai ser promulgada no dia 21 de fevereiro, tá bom? Se for uma sessão posterior Nesta data aqui E aí lá fala que ela vai ganhar O seu respectivo número de ordem Como é que é o número de ordem das emendas? Aqui você vai ter O número sequencial dela Barra o ano Em que ela foi promulgada Então, por exemplo Vou dar exemplo da Constituição Federal Que são exemplos mais consagrados Quem nunca ouviu falar da emenda 19 de 98 Que fez a grande reforma administrativa Na Constituição Federal, tá? Emenda 19 Por quê? Porque é aquela que vem depois da 18 Obviamente, né? E vem antes da 20 Isso, professor Obviamente, né? E 98 é um ano Emenda 45 de 2004 Por quê? A 45ª emenda Ela foi promulgada em Publicada em 2004 Então é o número sequencial Barra o ano Em que ela foi o quê? Publicada Tudo bem? É isso que está dizendo Aqui para nós, tá? Bem, diz aqui o parágrafo 3º Uma ressalva Acerca do nosso inciso 2 Que fala aqui da Da possibilidade De emenda ali Orgânica pelo povo Bom, no caso Do inciso 2 A subscrição Deverá ser acompanhada Dos dados Identificadores Do título eleitoral Então quando a população Aqui, ó Propõe uma emenda ali Orgânica Não tem? A questãozinha da listinha Que eu falei que o pessoal Foi assinando lá Eles tem que botar O nome deles e tal E tem que colocar O número Do título de eleitor Exatamente Eu poder provar Que são eleitores Ok? Para não dizer que a pessoa Assinou Porque senão eu posso ter Alguém que é da população Mas que não é Eleitor aqui na lista Isso não pode acontecer Então quando eu boto O número do título de eleitor Eu estou provando Que eu sou eleitor Eu sou da população Mas sou da população Eleitor Maravilha, hein? Ah, a pessoa está tranquila aqui Está bem facinho Vamos lá Bem, diz o parágrafo 4º O seguinte, ó Não será objeto De deliberação A proposta tendente A abolir no que couber O disposto no artigo 60 Parágrafo 4º Da Constituição Federal E as formas de exercício De democracia direta Então aqui Isso aqui é a lei orgânica De Vila Velha, tá? Lei orgânica Do município de Vila Velha É a lei orgânica Fazendo uma remissão À Constituição Federal Então ela está fazendo Uma remissãozinha Lá no artigo 60 Parágrafo 4º Da Constituição Federal Ela está dizendo o seguinte, ó Eu não posso nem Deliberar Ou seja, não deveria Nem ser cogitado Não deveria nem Nem passar por discussão E votação, tá? A proposta de emenda A tendente A abolir Veja que abolir Dá uma ideia o quê? De subtrair, né? De tirar De excluir Alguma coisa Tá bom? Então Eu não posso Sequer propor Uma emenda Na lei orgânica Que venha tentar tirar No que couber O que está previsto No artigo 60 Parágrafo 4º Da Constituição Federal Alexandre, o que diz O artigo 60 Parágrafo 4º Da Constituição Federal? Algo muito parecido Não será objeto De deliberação A proposta de emenda Que também queira tirar O quê? Ó A forma federativa De Estado Então o Brasil É federado República federativa Do Brasil Eu posso mudar A forma federativa De Estado Para alguma outra? Não posso, tá? Qual seria a outra, Alexandre? Estado unitário, por exemplo Tá? Mas Estado unitário Estado federado Isso aí Aprofundamentos Você vê em direito constitucional Tá? O voto, ó O voto direto Secreto Universal E periódico Então, por exemplo Alguém vai lá E faz uma proposta De emenda A lei orgânica De Vila Velha Para poder tirar A sigilosidade Do voto popular Né? Então, ó Aqui em Vila Velha O povo quando for votar Vai ter que ditar O voto em voz alta Tá bom? Obviamente Essa aqui Não vai nem passar Não pode Porque isso aqui Fere a Constituição Federal No voto secreto Por exemplo, ok? Não posso fazer Uma emenda A lei orgânica Que venha ferir A separação dos poderes Então fazer Uma lei orgânica Uma emenda A lei orgânica De Vila Velha Que fale que agora O legislativo Manda no executivo Né? Ou que o executivo Manda no legislativo Não pode Tá? E nenhuma proposta De emenda A lei orgânica Que venha A querer sabotar Os direitos E garantias individuais Muito cuidado Tá? Isso pode ser Uma pegadinha de prova Olha que legal Essa perguntinha aqui É... Quando eu falo Que não será objeto De deliberação A proposta de emenda Que tende a abolir O artigo 60 Parágrafo 4 Da Constituição Federal Veja que eu estou falando Que eu não posso tirar Tá? Não quer dizer Que eu não possa mexer Então, por exemplo Poderia uma proposta De emenda A lei orgânica Do município de Vila Velha Tá? Ela poderia mexer Nos direitos e garantias Individuais? Poderia alterar Os direitos e garantias individuais? Vem comigo na câmera Aqui, ó Poderia? Será? Imagina só Alguém vai lá Um determinado vereador Propõe uma proposta De emenda Da lei orgânica de Vila Velha Para poder acrescentar Um novo direito fundamental Lá previsto Na lei orgânica de Vila Velha Será que eu posso mexer Nessa parte? Aqui fala, né? Será que eu posso mexer Nessa parte? Vou até beber uma água Enquanto você pensa, hein? Enquanto você raciocina aí, ó Será que eu poderia? Olha que perguntinha boa, tá? Veja A resposta depende Né? Como disse tudo No direito é depende Depende, tá? Se eu for mexer, por exemplo No direito fundamental Para acrescentar Eu posso, tá? Tem muita gente boa Por aí afora Que fala assim Ah, isso aqui são as cláusulas pétreas Vem na tela comigo aqui, ó Isso que você está vendo aqui No artigo 60, parágrafo 4 Da Constituição Federal Tem um nome muito famoso Que o pessoal chama, tá? O pessoal chama isso aqui De cláusulas Cláusulas pétreas Pétreas Tá? Opa, petei aqui Vou botar errado Cláusulas pétreas Tá bom? Pétreas vem de pedra, né? Pedra é uma coisa muito dura Difícil de você mudar A forma de uma pedra, tá? Então são cláusulas petrificadas Né? Para você não mexer Então tem muita gente Que fala assim Ah, as cláusulas pétreas São aquelas coisas Que não podem ser mudadas Na Constituição Federal Cuidado, tá? Cuidado Porque cláusula pétrea Pode ser mexida? Pode Se for para acrescentar Ah, Alexandre Mas não fala Que ela é orgânica De Vila Velha, por exemplo, né? Não será objeto de deliberação A proposta tendente A abolir No que couber O 60 § 4º É Mas aqui tá falando Que não pode abolir Não tá falando Que não pode melhorar Adicionar Percebeu? Tanto é verdade Que a própria Constituição Federal Também fala A mesma redação, né? Não será objeto de deliberação A proposta tendente A abolir, tá? E o artigo 5º Da Constituição Federal Que fala dos direitos E garantias fundamentais Foi alterado recentemente Por exemplo, tá? Colocaram lá o direito A proteção dos dados Da internet Por exemplo E etc e tal Pra poder adequar A lei geral De proteção de dados Então como é que mexeram No artigo 5º Se eu não posso mexer Em cláusula pétrea, tá? Então não é muito bem Assim que funciona Eu não posso mexer Em cláusula pétrea Pra tirar Mas eu posso mexer Pra acrescentar Na sua prova Muito provavelmente Não vão entrar Nessa discussão, tá? Mas fica ligado No verbo abolir Porque pode ser Que na prova eles troquem Tudo bem? Botar assim, ó Vem pra tela aqui, ó Não será objeto de deliberação A proposta de emenda A tendente a alterar Sacou? Ao invés de botar abolir Coloca alterar E aí se você marcar Essa questão como verdadeira Vai ter errado Porque não é alterar Simplesmente É alterar pra tirar Que não pode Percebeu? Não pode abolir Mas eu poderia alterar Pra acrescentar Alguma coisa Então fica ligado Pra você não cair Nessa pegadinha Maravilha, hein? Pessoal Tá muito fácil Vamos lá então Vamos continuar aqui, ó Ainda na lei orgânica De Vila Velha Parágrafo 5º Olha que legal A matéria constante De proposta de emenda Rejeitada Ou a vida por prejudicada Só poderá ser objeto De nova proposta Na mesma sessão legislativa Se subscrita Por dois terços Dos vereadores Ou por 5% Do eleitorado Do município Olha que legal A Constituição Federal Ela faz Ela trata diferente Tá? Mas vamos concentrar No que é importante Pra sua prova Que ela é orgânica De Vila Velha Tá bom? Mas você vai entender Por que eu mencionei A Constituição Federal Esse parágrafo 5º aqui Ele tá trazendo um princípio Chamado de princípio Da Irre... Opa Pertei o botãozinho aqui Princípio da Irre... Rep... Ti... Bilidade Tá? Opa Princípio da Irre... Rep... Ti... Bilidade Bem, se é o princípio da Irrepetibilidade Isso quer dizer que não é pra repetir É o princípio que diz que a gente não deve repetir Tudo bem? Bem, o princípio da irrepetibilidade Ele visa o quê? Ele visa evitar que algum tipo de parlamentar enjoado Ele faça o seguinte, né? Alguém vai lá, propõe Ah, eu tô com uma ideia X Tá? Eu tô com uma ideia aqui X Aí o cara transforma essa ideia X Numa proposta de emenda A lei orgânica, por exemplo Do município de Vila Velha Aí ele submete essa proposta de emenda A deliberação Tá? Lá dos seus colegas Dos seus pares Dos vereadores E a galera vai lá e diz não A galera vai lá e vota desfavoravelmente Beleza E aí? Aí ele fala assim Não tem problema Vocês votaram não? Tudo bem Amanhã é um lindo e novo dia Eu vou de novo propor A mesma ideia X Tudo bem? Numa outra proposta de emenda A lei orgânica com outro número Imaginou? Se todo dia, né? O cara vai lá e propõe A mesma ideia E propõe, propõe, propõe Indefinidamente Tá? Esse cara tá travancando a pauta de seguir Então a ideia do princípio da irrepetibilidade É o seguinte A matéria de proposta de emenda Que foi rejeitada ou prejudicada Já vou te explicar o que é isso Tá? Ela não deve, por regra Ser, o quê? Poder ser admitida Na mesma sessão legislativa Alexandre Como é que é a sessão legislativa? É o ano inteiro? É o ano inteiro Entre aspas, né? São aqueles dias de trabalho Aqueles intervalos de trabalho Dentro do ano, tá? Então é como se fosse mais ou menos assim Se eu propus, por exemplo Essa ideia é X aqui E o pessoal disse que não Eu só vou poder propor Dito de um jeito mais fácil Só no ano que vem A regra é essa, tá? Pra não ficar tramancando a pauta Então vem comigo na câmera aqui, ó Então eu, Alexandre Sou vereador, por exemplo De Vila Velha, tá? Exemplo hipotético aqui Aí eu fui lá Propus Uma ideia aqui Uma proposta de emenda ali orgânica Submeti a apreciação dos meus colegas Meus colegas falaram assim Ah, essa ideia é horrorosa Todo mundo votou não Aí eu falo Beleza Amanhã eu vou fazer o quê? Vou reapresentar essa mesma ideia Vou botar um outro número Vou apresentar a mesma ideia Pode isso? Na regra que eu não vou poder fazer Não tem como fazer isso aí Eu só vou poder fazer isso o quê? No ano que vem Então quando virar o ano Aí, né? Na próxima sessão legislativa aí Aí eu posso reapresentar essa ideia aí Ok? Essa é a regra Mas eu tô falando que é a regra Porque tem exceção Vem pra tela comigo aqui Alexandre, qual que é a exceção? A exceção é a seguinte, né? Salvo, tudo bem? Se tiver subscrição de dois terços dos vereadores Então pode ser que dois terços dos vereadores Resolvam, né? Desarquivar essa minha ideia que foi arquivada Tá bom? E voltar a discutir Ou então, né? Por pelo menos 5% do eleitorado do município Então, pelo menos 5% da população eleitora Do município Alexandre, é fácil você atingir um coro de dois terços dos vereadores? Não é tão simples, tá? Se você pensar dois terços Dois terços vai dar igual a 66,6%, né? É bastante gente, tá? É bastante gente E 5% do eleitorado nacional Também é bastante gente, tá? Então você percebe que a ideia do legislador foi qual? Foi facilitar que uma ideia que foi apresentada no ano E que foi rechaçada, foi dita que não Seja reapresentada no mesmo ano Ou a ideia foi dificultar que isso aconteça, tá? Claramente você percebe que a ideia foi dificultar Ele não tornou impossível Mas a ideia foi dificultar Veja, né? Olha pra câmera um pouquinho aqui comigo, ó Veja Que na Constituição Federal é diferente, tá? Na Constituição Federal não tem exceção Na Constituição Federal só apresentei uma Uma proposta de emenda à Constituição E o pessoal disse que não Não tem jeito Eu só vou poder representar no ano que vem Não tem salvação Não tem eleitorado Não tem parlamento Acabou, tá? Não tem jeito, tá bom? Diferente das leis As leis até tem como Mas emenda à Constituição Federal Foi rejeitada Não tem o que fazer Tem que esperar o ano virar E só na próxima exceção legislativa, tá? Então a lei orgânica do município de Vila Velha Ela foi um pouco mais suave Ela não impediu que eu venha reapresentar Mas ela deu uma dificultada aqui Pra poder evitar que o sujeito fique, né? Vamos dizer no popular Pentelhando, enchendo o saco E representando toda hora, tá bom? Mas deixa eu te falar um negócio importante aqui Que a gente não pode passar batido Vem pra tela comigo de novo Mais uma vez Pra ser bem plenástico aqui, né? De novo, mais uma vez Vamos embora, né? Então vamos lá, né? Bem, aí eu tenho que te dizer o seguinte Alexandre, aqui tá falando, né? Que a matéria constante de proposta de emenda É rejeitada Ou a vida por prejudicada E eu não entendi muito bem o que isso quer dizer E qual que é a diferença De um cara pro outro aqui Olha eu apagando minuciosamente os caras aqui Enquanto eu falo com você, ó É muita técnica É muita arte, né? Vou apagar até isso aqui, ó Vou apagar Ah, é muita arte Então olha só Eu não entendi muito bem a diferença Vamos lá O que é prejudicada, né? Ou rejeitada? O rejeitado é o mais fácil, tá? Quando que vai acontecer A rejeição Tá? A rejeição De uma proposta de emenda A lei orgânica aqui Pode ser de várias formas A forma mais simples é a seguinte Eu não disse pra você Que pra poder ser aprovada A proposta de emenda A lei orgânica Ela tem que passar por um primeiro turno E depois por um segundo turno, né? E que em cada um desses turnos Eu preciso de pelo menos Dois terços dos vereadores Dizendo sim Então, se no primeiro turno A galera diz sim E lá no segundo turno, por exemplo Não alcança esse quórum de dois terços Ou seja, o pessoal diz que não O que aconteceu com a emenda? A emenda foi rejeitada Percebeu? Então o exemplo mais simples de rejeição É não alcançar quórum suficiente Pra poder a emenda ser aprovada Então se ela não teve quórum Não teve número suficiente Ela foi rejeitada Ok? Maravilha? Ah, beleza, Alexandre Entendi o que é uma emenda rejeitada, tá? Agora o que que é uma emenda Que foi prejudicada, tá bom? Aí prejudicada a ideia é a seguinte, pessoal Vamos dizer que nós temos Uma primeira proposta de emenda A lei orgânica do município aqui Número 1, tá? Opa Vou botar aqui a telinha Número 1 Então tem a primeira proposta De emenda lei orgânica do município Número 1 Beleza Nessa proposta de emenda lei orgânica Tá? Você teve um determinado vereador Que ele quis adicionar O artigo 1 O artigo 2 E o artigo 3 aqui Em algum lugar Da nossa emenda Da nossa lei orgânica de Vila Velha Tá bom? Ele quis colocar o assunto 1 2 e o 3 E aí, beleza Ele propôs, né? Ele protocolou isso lá no sistema Da Câmara de Vereadores E, né? Pau quebrou Legal Aí passou um tempo Outro vereador, por exemplo Propôs outra proposta De emenda lei orgânica Número 2 Tá? E aí ele falou o seguinte Nessa proposta ele coloca O mesmo número 1 O mesmo número 2 O mesmo 3 Tá? Mas coloca um 4 E coloca um 5 Então repara que Esse 1, esse 2 e esse 3 Aparecem repetidos aqui no número 2 Só que esse número 2 Ela coloca outros dois direitos a mais aqui Você consegue perceber comigo Que a emenda número 2 Ela é mais abrangente que a número 1 A emenda número 2 Ela engloba o que a número 1 já vinha dizendo E ainda traz mais um pouquinho Você consegue perceber isso? Legal Essas duas foram protocoladas no sistema As duas foram protocoladas Tá? Só que acaba acontecendo Dessa aqui ser colocada em pauta primeiro Pra ser discutida e votada Ela é colocada em pauta primeiro E o pessoal fala que sim O pessoal aprova Beleza Quando o pessoal aprovar essa aqui No dia em que resolverem botar em pauta Essa aqui O que o pessoal vai dizer? Não, peraí Você tá botando em pauta essa aqui Mas essa aqui Essa ideia que você tá colocando Esse 1, esse 2 e esse 3 Eles já foram colocados na lei orgânica de Vila Velha Lá pela emenda número X Inclusive ela colocou até duas coisas a mais Então na hora que essa é aprovada O que que acontece com essa de número 1 aqui? Ela perde a razão de ser Ela perde a razão de existir Afinal tudo que ela trazia Não já tá sendo trazido aqui E muito mais Então Se essa foi aprovada Essa aqui perde a sua razão de existir Então a gente fala que ela foi Prejudicada Tudo bem? Legal? Então isso que significa Rejeitada Ou a vida por prejudicada Indo pro parágrafo sexto Veja só A lei orgânica não poderá ser emendada Na vigência de estado de sítio Estado de defesa Ou intervenção Igualzinho na Constituição Federal A Constituição Federal também diz Que não poderá ter emenda A Constituição Federal Em estado de sítio Defesa ou intervenção federal Aqui ele só botou a lei orgânica Porque afinal estamos falando De lei do município Pessoal O que que é estado de sítio Defesa ou intervenção? Não precisa se preocupar com isso aqui Basicamente Geralmente estado de sítio É em caso de guerra E estado de defesa É quando você tem Uma calamidade pública De grandes proporções E intervenção aqui É quando o estado Ele intervém no município Ele tira por exemplo O prefeito do município E coloca um interventor estadual Por exemplo No município Para poder dar um jeito Então são casos muito extremos Casos muito graves A ideia básica é a seguinte Quer ver? Só vem comigo na câmera aqui A ideia básica é a seguinte Você quando vai reformar O telhado da sua casa Você espera época de chuva Ou época de sol? Obviamente você espera época de sol Então pode ser que se engane Pode ser que a previsão do tempo Diga que não vai chover Acabe chovendo Mas você geralmente pensa Bem, eu vou aproveitar Uma calmaria Para fazer uma reforma Então essa analogia Que eu estou fazendo É mais ou menos Igual isso aqui Estado de sítio Estado de defesa E intervenção federal São épocas de chuva forte Então eu não vou mexer Na constituição federal Nesses períodos Eu devo deixar A constituição federal Do jeito que ela está Mesma coisa aqui Eu não vou alterar A lei orgânica do município Nessa época de chuva forte De estado de sítio Intervenção federal Defesa Eu não vou fazer isso Eu vou deixar do jeito que está Por quê? Porque há uma tendência Das pessoas De naquele calor da batalha Digamos assim Fazer alterações ruins Geralmente a gente não pensa bem Quando está com a cabeça quente A gente pensa melhor Quando está com a cabeça fresca Então a ideia é Aqui está todo mundo De cabeça quente Não vamos alterar Vamos deixar a lei orgânica Do jeito que está E quando não tivermos Mais intervenção Ou estado de defesa Ou estado de sítio Ou seja, estiver voltando A ter sol A chuva cessar Aí a gente pode pensar Em reformar o telhado Em mexer No texto aqui Ok? Essa é a ideia Por trás desse parágrafo sexto Beleza aí? Tranquilo? Pessoa Maravilha Pessoa Estou entendendo Estou sacando Então vamos lá agora Falar das leis Vem comigo para a tela De novo Vamos para a tela aqui Vamos falar das leis agora Então a gente destrinchou O que tinha De emenda à lei orgânica Agora é hora De a gente falar Das leis Tá bom? Tudo que eu vou falar Para você aqui Vai servir tanto Para a lei ordinária Quanto para a lei complementar Tá bom? Então tudo que eu te disser Agora vai servir Tanto para a lei ordinária Quanto para a lei complementar Daqui a pouco Eu te falo a diferença De uma para a outra Mas de início De regra Tudo que eu falar para um Vai servir para o outro Também O artigo 34 Diz o seguinte A iniciativa de lei Cabe a qualquer vereador Às comissões da Câmara Ao prefeito E aos cidadãos Satisfeitos Os requisitos legais Ah, beleza Então Aqui já começa Falando quem pode propor Repara que foi muito semelhante Ao que a lei orgânica Disse em relação Às emendas À lei orgânica Primeira coisa Que ela falou para a gente Foi quem pode propor Então a lei orgânica Pode ser emendada Mediante proposta de quem Aí falamos desses caras aqui Então você percebe Que já é um padrão A lei orgânica Começa quando fala de leis Ela também fala Quem pode propor Tudo bem Muito importante Saber quem pode propor Então é bem fácil Você saber Quem pode propor Projeto de lei Aqui no município De Vila Velha e tal Obviamente Vereador pode Comissões da Câmara O que são comissões Da Câmara, Alexandre? São grupos de vereadores Então nós temos Por exemplo Comissão do Meio Ambiente Comissão de Constituição e Justiça Comissão de Acessibilidade Comissão de Direitos da Mulher Comissão de Direitos Humanos Várias comissões Essas comissões Que nós temos São vereadores Então se vereador pode Obviamente Que as comissões da Câmara Também podem Olha que legal O prefeito também pode O prefeito está em todas O prefeito pode propor Proposta de emenda De orgânica Pode propor Projeto de lei ordinária Pode propor Projeto de lei complementar Olha que legal E os cidadãos Também podem? Podem Mas desde que Satisfeitos Os requisitos legais Quais são os requisitos Legais, Alexandre? Já vamos ver Já te adianto Toma cuidado Aqui Que quando a A lei orgânica Fala cidadãos Cidadão Cidadão não é no sentido Genérico não Sabe por que? Vem comigo na câmera Olha só O pessoal fala assim Ah, eu estava andando na rua Aí eu vi um cidadão Tropeçar ali E cair no chão E morrer de rir Ou então fala assim Ah, eu estava andando na rua E um cidadão Me perguntou as horas Ou eu estava fumando E um cidadão Me parou E me pediu um cigarro Cidadão Nesse sentido aí É uma pessoa qualquer Ah, um indivíduo Me pediu Uma pessoa Um sujeito Mas não é assim Cidadão Nesse sentido aqui Ele é um cidadão Qualificado Como assim? Ele fez um Senai Não é isso Cidadão aqui No sentido qualificado Constitucional Quem é cidadão Para fingir isso aqui? É o sujeito Que é eleitor Mais uma vez Aquela pegadinha Então é uma pessoa Que é da população Vila Velhense Mas é da população Vila Velhense Eleitora Então o cidadão aqui É um Vila Velhense Eleitor Ele tem título de eleitor Ele tá crítico Às suas obrigações eleitorais Tá bom? Mas é só esse requisito Basta ele ter título de eleitor Então eu, Alexandre Por exemplo Sou cidadão em Vila Velhense Aí eu tenho título de eleitor Eu voto em Vila Velha Por exemplo Aí eu vou lá Proponho o projeto de lei Vou lá na Câmara de Vila Velha Saio protocolando E o trem Sai desencadeando E é isso aí Calma, pequeno gafanhoto Não é muito bem assim A gente vai ver Como é que vai ser Eu desenrolar desse negócio Mas é mais ou menos Desse jeito Vem pra tela de novo Vem pras imagens Aqui na tela Cidadãos então aqui São aquelas pessoas Que tem o que? Que tem título De eleitor Tá? Ou seja São pessoas que tem Direitos políticos Tá bom? Mas além do título De eleitor Tem outros requisitos Legais também Que a gente daqui a pouco Vai ver Bem, primeira coisa Então é saber Quem pode propor Tá? Agora Presta atenção Numa coisa Muito importante Aqui Ó, ó Eu vou vir aqui Ó Profunda Lente da verdade Presta atenção No negócio aqui Ó Tem um negócio Que cai muito em prova Pode ter certeza Que na sua prova Eles vão cobrar Ainda mais que Tem a ver com Poder executivo Tá? Pode ter certeza Que é muito provável De cobrar isso aqui Pra você Que é o seguinte Vou fazer uma analogia Pra chegar onde Eu quero chegar É... Num jogo de futebol Na partida de futebol Né? Tem onze pra cada lado Normalmente Qualquer pessoa Pode dar o pontapé Inicial na bola Né? Então os times Chegam lá e tal Um cumprimenta o outro Cumprimenta o árbitro O árbitro joga a moedinha Pergunta quem quer bola Quem quer campo Ah eu quero bola e tal Não precisa chutar na bola E pau quebra Ok Então num jogo normal Não vai fazer muita diferença Se o goleiro Deu o pontapé inicial na bola Se o atacante O zagueiro O centroavante O meia Não interessa Qualquer pessoa do time Pode dar o pontapé inicial na bola Maravilha Só que tem alguns jogos Que são jogos simbólicos São jogos emblemáticos São jogos importantes Né? Por exemplo Primeiro jogo Da abertura da Copa do Mundo Pô É a primeira partida Aí é muito simbólico Então o que que nesses casos Costuma se fazer Convida-se alguém Pra dar o pontapé inicial na bola Né? Ah vão convidar Sei lá Pelé Pra dar o pontapé inicial na bola Beleza Nesse caso Tem que ser o Pelé Se ele foi convidado Pra dar o pontapé inicial Mesmo que eu tenha Onze jogadores De um lado E onze do outro Só pode ser um cara Pra começar a partida Que tem que ser aquele Que foi convidado No meu exemplo O Pelé Então tem que ser ele Ponto final Nenhuma outra pessoa Pode chutar a bola Pra começar a partida Se chutar e sair Fazendo gol aí Não vai valer de nada Porque tem que ser aquele cara Por que que eu tô fazendo Essa analogia aqui? Tô fazendo essa analogia No seguinte sentido A gente não viu aqui Que as pessoas Podem propor projeto de lei Quando eu digo pessoas Vereadores Comissão de vereadores Prefeito Nós cidadãos Desde que satisfeitos Alguns requisitos legais Essa galera não pode propor projeto? Sim Então essa galera toda No geral Pode sair chutando a bola Pode sair começando O processo legislativo Pode sair propondo O projeto de lei em geral Só que Tem alguns casos Em que tem que ser o prefeito Tem algumas partidas Digamos assim Tem alguns temas Que são simbólicos São muito afetos ao prefeito Então ele tem que ser o cara Que vai dar o pontapé inicial Então são a que a gente chama De iniciativa privativa Ou iniciativa reservada Ao chefe do executivo Então tem algumas matérias Que são de iniciativa privativa Do chefe do executivo municipal Ou seja Privativo do prefeito Dar o pontapé inicial Nesses casos É como se ele fosse o Pelé Nesses casos aqui E aí Mesmo que outras pessoas Em tese Possam dar o pontapé na bola Como vereadores Etc e tal Se fizer Não vale de nada Porque tem que ser O prefeito Quer ver só? Vem para as imagens Comigo na tela Produção É o que o parágrafo único Diz aqui Olha o parágrafo único São de iniciativa privativa Do prefeito municipal As leis Que dispõem o sobre Ou seja Aqui o prefeito É o Pelé do meu exemplo Tem que ser ele Ah Alexandre Se por acaso Um vereador Sair propondo Leis sobre esses casos aqui Não vale Inconstitucional Não pode Tudo bem? Ah isso não deve acontecer Na prática Pior que acontece Pior que acontece Mas não vamos pensar Na prática Que o importante É o seu concurso público Então veja O que é de iniciativa privativa Do prefeito municipal? Tudo que tem a ver Com a estrutura administrativa O prefeito Não é o chefe Da administração pública? Sim Então não é ele Que cuida Da estrutura administrativa? Sim Então se alguém Vai ter que alterar Alguma coisa Que seja ele Afinal Só quem calça o sapato Sabe onde o calo Está doendo Não é isso aí? Então ele que tem que propor Porque ele que sabe Quais são as necessidades Da administração pública Então por exemplo Nós vamos criar Nós vamos criar cargos Funções Ou empregos públicos Na administração direta Indireta Fundacional Então imagina só Eu vou criar cargos Funções ou empregos Na administração pública Bem Quem sabe Se é necessário Mais cargos Ou menos cargos Na administração É quem está Chefeando a administração Não é? Então esse projeto De lei Porque para criar cargo Tem que ter lei Esse projeto de lei Para criar esse cargo Criar essa função Criar esse emprego Já que é na administração Tem que ser o prefeito Nisso aí É ele que chefia Então ele que sabe Assim como Tratar do regime jurídico Dos seus servidores Ou aumento De sua remuneração Ou vantagens Ou aposentadoria O que é o regime jurídico Dos servidores? É o estatuto dos servidores É dizer se o servidor Ele vai ter uma punição a mais É dizer se o servidor Vai ter mudança Nas suas férias É dizer se o servidor Vai deixar de ter Ou vai ganhar Uma licença nova Tá? E isso aí Quem é que sabe Se o servidor Tem que ser punido A mais ou de menos Ter férias A mais ou de menos E tal É o chefe Desse cara Desse servidor É isso aí E adivinha só Quem é o chefe Desses servidores? Uai É o prefeito Então ele que sabe Se deve aumentar A diminuir Assim como mexer Na remuneração Vantagens Ah Vamos aumentar o ticket Do pessoal do poder executivo Oba Adoro aumento de ticket Maravilha Então quem vai propor O projeto de lei Para aumentar esse ticket Aqui? Uai Tem que ser o chefe Quem te dá o ticket Não é seu chefe? Então é o chefe Que vai propor Se ele vai aumentar Seu ticket ou não Então tem que ser ele Olha só Inciso 2 Organização administrativa Do poder executivo Em matéria orçamentária Olha como é que faz sentido O que eu te disse Organização administrativa Do poder executivo Meu amigo Se ele é o cara Que é o chefe Do executivo É ele que sabe O que deve ser organizado No poder executivo Ou não Assim como a matéria Orçamentária Afinal Quem é que faz O gasto do dinheiro? Quem é que gasta Dinheiro mesmo assim Com força? É o executivo Por quê? Vem na câmera comigo aqui Meu amigo Quem leva A administração Nas costas É o executivo Não é o legislativo Não vem me responder Judiciário Não que o judiciário Nem tem judiciário municipal Então não vem com judiciário Não que nem existe Judiciário municipal Então se não o legislativo Que leva a administração Nas costas É o executivo Que leva nas costas Como assim Alexandre? Eu dou muito curso No interior Afora do Espírito Santo Sobre nova lei De licitações e contratos A lei 14.133 Que vai substituir A 8666 Totalmente Em 1º de abril De 2023 Parece até que é mentira 1º de abril E aí é interessante Que eu dou esses cursos Para o pessoal do executivo E para o pessoal do legislativo E a galera do legislativo Especialmente no interior Eles são bem mais inexperientes Em licitações Os caras licitam 2 vezes por ano 3, 4 Quando muito E o executivo Faz 4 licitações Quase que por dia É muito diferente A vida ali Por quê? Porque quando você Pensa em contratos O contrato Para ser assinado Ele tem que passar Antes por uma licitação Via de regra Tem casos em que A licitação é dispensada E tal Inexigível Mas via de regra Para fechar um contrato Tem que licitar E quem é o cara Que está fechando O contrato Com merenda de escola Fechando o contrato Com alimentação do hospital Fechando o contrato Com o cara Que vai dar suporte técnico De TI Tecnologia da informação Fechando o contrato Para usar um programa De computador Fechando o contrato Para comprar computador Fechando o contrato É o executivo É o executivo Que está fazendo Essa questão toda E para fechar o contrato Tem que ter dinheiro Não é fazer Igual uma vez Lá no escritório Que chegou um cliente Pediu um monte de coisa E tal E quando a gente Passou o preço Ele falou Sabe o que é? É que eu não estou Podendo gastar nada Aí deu vontade De rir Falei meu amigo Mas é igual Entrando na concessionária De veículo Falar assim Pô adorei aquele carro Ali Quero comprar Custa 120 mil Pois é Mas eu não estou Podendo gastar nada Então você não vai Comprar Isso aí Então é a mesma coisa Então o executivo Como ele está Contratando A rodo Ele está gastando Dinheiro também É ele que gasta O dinheiro Então matéria orçamentária Quem sabe Se o orçamento Tem que aumentar Diminuir Trocar e tal É o executivo Que sabe disso aí Afinal Ninguém melhor Para saber Se eu devo economizar Ou se eu posso Gastar mais o dinheiro Do que quem está Gastando esse dinheiro Tudo bem? Faz sentido né? Olha como é que as coisas Fazem sentido Olha a beleza do estudo Por isso que é bom estudar Você estuda E reflete No que você está estudando Sabe por quê? Na hora que na prova O cara cobra Alguma coisa de você E às vezes dá a mexida Você sabe Se a mexida tem sentido Ou não tem sentido Então você pensa Pô faz sentido Criar cargo Uai Se eu vou criar cargo Na administração Então quem sabe Se precisa de mais cargo Ou não É o prefeito Mexer na remuneração Do servidor do executivo Uai Quem deve saber Se ele merece Ganhar mais ou menos É o prefeito Mexer aqui Na matéria orçamentária Quem gasta dinheiro A rodo É o prefeito Então faz muito sentido Vem pra tela Vem pra tela comigo De volta aqui Pras as imagens Vamos lá Olha Vê se esse Vai cair pra você Vê se esse Vai cair pra você Criação de guarda municipal E fixação Ou modificação De seus efetivos Vê se esse Vai cair Pra você Tá É muito Ah você não acha Que não vai cair não Porque já criaram A guarda municipal Se já criaram a guarda Por que que vão cobrar Se cabe ao município Criar ou não Meu amigo Mas não é só criar É também fixar Ou modificar Os efetivos E pode ter certeza Que se cobrar isso aqui Muita gente erra Ah não é possível Alexandre É possível É possível Como diz o outro Só tem quem Só tem quem vende droga Pra quem tem Quem compra Então é aquela história Meu amigo Se tem gente Que cai numa pergunta Dessa aqui É por isso que a banca bota Beleza Legal até aqui Maravilha Essas são As matérias Que são privativas Do prefeito municipal Isso cai muito em prova Fique esperto Com isso aí Pra você não Quebrar a cara Tudo bem Bem Vamos lá Repetiu Vamos lá Vamos falar agora Do poder executivo Um pouco Antes de falar Do poder executivo Deixa eu só voltar Um pouquinho aqui Porque a gente falou Esse slide até ficou repetido Aqui A gente falou de lei E quando a gente fala De lei Tudo que você viu Até agora Serve pra lei ordinária E pra lei complementar Tudo bem Qual que é a diferença básica Da lei ordinária Pra lei complementar Alexandre A gente até já comentou Disso um pouco Em blocos anteriores Mas só pra gente Aproveitar o fio da meada Tá Basicamente é a forma De aprovar Tudo bem Então pra aprovar Uma lei ordinária Eu preciso então De maioria simples Tá Aprovar a lei ordinária A maioria simples O que que é a maioria simples Alexandre A maioria simples É o primeiro Número inteiro Lembra desse papo aqui Após A metade Primeiro número inteiro Após a metade Dos presentes Tá Ah Então nós temos Sei lá Existem 15 vereadores Por exemplo Na câmara de Vila Velha Exemplo Tá bom Só que desses 15 vereadores Aí Nós só temos Sei lá 12 presentes Na sessão de hoje 3 faltaram Tá 2 estão em missão externa E 1 está doente Tá bom Só que apareceram 12 Tudo bem Então vamos aprovar Uma lei ordinária Então a gente vai pegar o que 12 12 Dividido Por 2 Vai dar o que? 6 Primeiro número inteiro Vai ser 7 Então com 7 parlamentares ali Eu vou conseguir aprovar Uma maioria simples De lei ordinária Agora Quando eu falo De lei complementar A lei complementar Ela exige A famosa Maioria Absoluta Alexandre O que que é a maioria absoluta? É o primeiro Número Inteiro Após A Metade Dos existentes Então não é mais dos presentes É o primeiro número inteiro Após a metade dos Existentes Então eu disse no meu exemplo hipotético Que nós temos na câmara de Vila Velha 15 vereadores Exemplo hipotético Tá 15 vereadores Então não interessa se tem 8 Por exemplo Hoje presentes lá Tudo bem? Eu trabalho em cima Sempre do número total Então 15 Dividido por 2 Vai dar o que? Vai dar 7,5 Qual que é o primeiro número inteiro Após a metade? 8 Tudo bem? Então eu preciso de pelo menos 8 aprovando Então se apareceram 8 hoje aqui na sessão Aparecer exatamente o número arrisca Do que eu preciso Se um aqui falar que não Lascou Porque eu preciso de pelo menos 8 dizendo sim Para aprovar uma maioria absoluta Então perceba que com 7 eu aprovo a maioria simples Mas só com 8 eu consigo aprovar a maioria absoluta Ah, isso é diferença pequena Com números pequenos A diferença fica pequena Se você levar isso, por exemplo, para o Congresso Nacional E dá muita diferença Porque no Congresso Nacional nós temos 513 deputados E 81 senadores Então imagina, lá faz muita diferença Aqui no âmbito municipal Como o número de vereadores geralmente é pequeno 15, 10 e tal Tem lugar que é 7, 8 Aí às vezes não faz tanta diferença prática assim não Ok? Mas só para você ficar ligado Porque eu falei que ia te dizer a diferença Eu só te relembrei essa diferença Que a gente até já comentou em blocos anteriores Maravilha? E aí sim Vamos agora passar para o Poder Executivo Muito importante para você também ficar ligado Afinal, você vai ser um servidor do Poder Executivo Você vai ser um guarda municipal de Vila Velha Você estará ligado ao Poder Executivo Então você tem que sacar Aquilo que tem de importante para você aqui Então você vai ser um servidor do Poder Executivo E aí Obrigado.